Olá, bom dia, eu sou Thaisa Dias e a partir de agora você acompanha o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quarta-feira, dia 6 de junho. E vamos direto ao Palácio do Planalto conversar ao vivo com a repórter Gabriela Noronha. Olá, Gabi, bom dia pra você. Olá, Thaisa, bom dia, um bom dia a todos. Olha, hoje aqui no Palácio do Planalto, pela manhã, o presidente Michel Temer se reúne com o ministro de Estado, chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Marum, e prefeitos de várias cidades. Além disso, às 11 horas, está prevista a cerimônia de lançamento do Plano Agrícola e Pecuário 2018-2019, que é a linha de financiamento destinada ao médio e grande produtor. O evento vai contar com a participação do presidente Michel Temer e do ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Bairro Maggi. A expectativa para o plano deste ano é a liberação de cerca de R$ 190 bilhões em créditos para os produtores rurais. Os recursos do Plano Agrícola são destinados para custeio, comercialização, inovação tecnológica e compra de máquinas e implementos agrícolas. Além disso, segundo o ministro da Agricultura, Bairro Maggi, o Plano Agropecuário deve atender os produtores de aves prejudicados pela greve dos caminhoneiros. A liberação deste recurso do Plano Agrícola começa em julho próximo e segue até junho do ano que vem. Hoje, o agronegócio é responsável por metade das exportações e 21% do produto interno bruto do país. Volto com você no estúdio, Thaisa. Obrigada, Gabi, pelas suas informações. Bom trabalho para você. Para garantir a preservação do meio ambiente, o governo brasileiro tem investido em medidas concretas. Uma delas, anunciada nesta terça-feira, é a meta para redução de carbono pela queima de combustíveis. É uma chave para frear o aquecimento do planeta e também trazer oportunidades de investimentos no Brasil. Combustível mais eficiente e menos poluente. Este é o objetivo da meta anual da Política Nacional dos Biocombustíveis, o RenovaBio, que vai reduzir em 10% as emissões de carbono na matriz de combustíveis até 2028, minimizando a poluição e o aquecimento do planeta. O RenovaBio é a consolidação de uma política brasileira revolucionária em combustíveis. Reafirma a posição de liderança do Brasil na política internacional de redução das emissões de gases do efeito estufa. O presidente Michel Temer destacou que as metas vão diminuir a dependência do país com relação ao petróleo. Vamos reduzir, estou repetindo, de 11,5% para 7% a nossa dependência externa de combustíveis. O Brasil estará menos exposto, e esta frase é importante, à variação internacional do preço do petróleo e às flutuações cambiais. As metas também trazem vantagens econômicas para o Brasil, com estímulo à produção de combustíveis como o etanol. A expectativa é de investimentos da ordem de R$ 1,4 trilhão e R$ 400 bilhões na área de biocombustíveis. E estas metas, vou dizer o óbvio, mas são estímulo à produção de combustíveis mais eficientes e sustentáveis. Ganha o consumidor com preços mais baixos, como aqui ficou demonstrado, e maior também poder de escolha. Naturalmente ganha toda a sociedade, especialmente com mais segurança energética. Tudo isso com total respeito ao meio ambiente. O ministro de Minas e Energia destacou que o Renovabil é uma medida que visa um futuro melhor, com mais qualidade de vida. São medidas que não terão refeito amanhã, mas que nos próximos 10 anos, a cada ano, nós vamos ter resultados com o testemunho do compromisso do Brasil de garantir a seus filhos e a seus irmãos no mundo uma qualidade de vida melhor do que a que nós vivemos hoje. Além de avançar nas metas de redução de gás carbônico, compromisso do Brasil assinado na Convenção de Paris, o governo federal fez outros anúncios concretos pela preservação do meio ambiente. Serão criadas duas novas áreas de preservação. A reserva extrativista do baixo rio branco Jaúi Peri, na floresta amazônica, e um refúgio de vidas silvestres para Arara Azul, no estado da Bahia. E o presidente Temer comentou nas redes sociais a criação destas novas áreas de preservação que nós vimos aí na reportagem. E eu estou tendo o prazer e a satisfação de assinar dois decretos importantíssimos para a proteção do meio ambiente. Um deles cria o Refúgio da Vida Silvestre e uma área de proteção ambiental da Ararinha Azul, que terá quase 120 mil hectares de áreas protegidas. Isso nos municípios de Juazeiro e Curaçá, na Bahia. Nessas unidades, será desenvolvido o programa de reintrodução da Ararinha Azul na natureza. Nós também assinamos um decreto criando a reserva extrativista Rio Branco Jaúi Peri, que ocupará 581 mil hectares da floresta amazônica, entre os municípios de Rorainópolis, em Roraima, e Novo Airão, no Amazonas. É uma das regiões mais isoladas do país, habitada por populações tradicionais, que prestam um importantíssimo serviço na conservação dos recursos naturais. Também é habitada por indígenas que vivem nas redondezas. De fora a parte, o que um anúncio que já fizemos várias vezes, de que o desmatamento da Amazônia caiu mais de 12%, também tenho a satisfação de anunciar que nós também, na Mata Atlântica, nós tivemos uma impressionante queda de 56,8% entre 2016 e 2017, quando comparado ao período 2015-2016. De modo que é desta maneira que o governo brasileiro está comemorando o Dia Mundial do Meio Ambiente. A Assembleia da OEA aprovou a resolução que abre caminho para suspender a Venezuela da organização. A decisão promovida pelos Estados Unidos e apoiada pelo Brasil não reconhece a legitimidade da eleição em que Maduro ganhou um novo mandato de seis anos. Direto de Washington, a repórter Paola De Hort traz os detalhes. A Organização dos Estados Americanos decidiu nesta terça iniciar o processo de suspensão da Venezuela da organização. A decisão foi feita por meio da aprovação de uma resolução proposta por Brasil, Argentina, Canadá, Chile, Estados Unidos, México, Peru, Paraguai, Guatemala e Costa Rica. Dezenove países votaram a favor da resolução, quatro contra e onze se abstiveram. A resolução é uma tentativa da organização de agir frente ao agravamento da crise política, econômica, social e humanitária por que passa a Venezuela. O texto afirma que as eleições do último dia 20 de maio, que reelegeram Nicolás Maduro para comandar o país, não têm legitimidade. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Aloysio Nunes, comentou o fato de que muitos países do Caribe, tradicionais aliados da Venezuela, não se opuseram à resolução. É a evidência de que a crise política, a falta de liberdade, está levando à deterioração da situação econômica, à destruição do aparelho produtivo, à crise humanitária, à constatação daquilo que as pessoas de boa fé ao observarem um país que está degringolando numa crise profunda, chega, a conclusão se chega a essa. É preciso fazer alguma coisa para deter essa marcha. O próximo passo agora é convocar uma Assembleia Extraordinária para decidir sobre a suspensão. Para a convocação, o Conselho Permanente deve obter 24 votos dos 34 membros ativos da organização. Depois, durante a reunião da Assembleia, são necessários outros 24 votos para aprovar a suspensão do país. De Washington, nos Estados Unidos, Paola de Hort. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.